E aí galera do youtube, beleza? PanipaqW aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E bom galerinha, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem rápido mesmo Só vou estar dando uma dica pra você que tem aí o Nougat liberado, pode fazer as quests dele Vou dar uma dica de item legal pra vocês pegarem, que é um item raro Vai ficar raro na verdade né Então vocês vão aqui em barra join Underworld Vão aqui Bom também quero dar uns avisos né, nesse vídeo Até eu tinha esquecido de falar, mas vamos lá primeiro aqui, falar do item né Bom já peguei ele, eu peguei ontem E tá no banco né Então vou mostrar aqui no Shopping mesmo Pra pegar o item vocês vão precisar de 5 itens que você pega na nova quest do Nougat né Na Kiss The Void A que eu ensinei a fazer num vídeo aí do canal né Não é o vídeo anterior Ó mas vocês vem aqui, clicam nesse Clank E clicam em Favor Shop É esse aqui É esse Lister Bloodbacon Polyarm Ele faz um tempinho que ele já veio ao jogo, não é muito novo ele Só que Só quem tinha um pet né O pet que dava essas Bloodgames podia pegar ele Mas agora que chegou a quest no Nougat né Dá as Bloodgames vocês podem pegar Só precisa de 5 Bloodgames Então é rapidinho pra pegar Já peguei o meu Vou mostrar agora porque tá no banco né Bom, se você não sabe fazer a quest que dá essas Bloodgames Você pode dar uma olhadinha aí no canal né Que eu tenho o vídeo ensinando Bom, vou dar mais um aviso aqui né Sobre Um vídeo aqui do canal de como pegar a Dragon Slayer Class Bom, depois de um tempo né Que eu postei o vídeo Comentaram lá É, desculpe Eu esqueci o nome de quem comentou Mas foram duas pessoas né Avisando que aqui Em Barra Join Battle Con Também dá pra pegar a classe E nem precisa vocês fazerem as quests né Então tá aí Valeu aí quem me lembrou disso Tá aqui vocês vão no Galanaut Clicam em Dragon Slayer E tá aqui a classe Não precisa fazer nenhuma quest Aquela lá do vídeo né Se você tiver com preguiça de fazer Pode vir aqui mesmo E pegar a classe rapidinho Bom, eu não vou excluir o vídeo Porque mesmo assim ele é útil Pra quem não tem essas quests completas E quer fazer Bom, acho que é só isso mesmo galera O vídeo era bem rápido mesmo Eu vou ficando por aqui então Até o próximo vídeo Se inscrevam aí no canal Deem like Favoritem E até mais galera Fui